Nesse vídeo nós vamos ver três ETFs americanos que estão pagando muitos dividendos. Uma maneira bem tranquila para a gente começar a investir no exterior, investindo lá nos Estados Unidos e recebendo esse dividendo em dólar todos os meses. Nós temos aqui três ETFs que pagam todos os meses em dólar, um dinheiro que cai direto na nossa conta. Então bora lá para o vídeo e vamos ver quais são esses ETFs. Me chamo Tomás de Averro, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E nós vamos ver então esses três ETFs americanos que estão pagando muitos dividendos. E lá no final do vídeo a gente vai colocar numa planilha os valores para ter uma ideia de quanto a gente poderia receber de volta em forma de dividendos. Mas antes da gente ir para essa lista desses três ETFs, eu vou falar aqui bem rapidinho o que é um ETF, como é que funciona, como é que a gente pode investir lá fora nos Estados Unidos através desses ETFs. E bom, um ETF ele é simplesmente um fundo de investimento, onde a gente aplica o nosso dinheiro em um ativo, em um ETF, e lá dentro desse ETF ele é como se fosse uma cesta de investimentos e ele tem lá então várias outras empresas. Nós temos alguns ETFs bem conhecidos como VO, que ele replica o índice S&P 500. Então se a gente investisse nele, nesse VO, a gente investiria no ETF e lá dentro teriam 500 empresas americanas. Então basicamente é assim que funciona o ETF, é a melhor maneira para você começar a se expor nos Estados Unidos, são sim através dos ETFs, é um investimento bem simples e a gente compra da mesma maneira que a gente estivesse comprando uma ação, ou um REIT, que é um fundo imobiliário americano, a gente vai na bolsa, pesquisa o código dele e compra a quantidade que a gente quer e a gente já começa a investir com essa diversificação muito boa. E o melhor de tudo, recebendo esse dividendo de volta. E beleza, dito isso, vamos lá para o nosso primeiro ETF. Beleza, o primeiro ETF que nós vamos ver é o JEPI, o JEPI. E aqui nós temos um ETF que é recente, mas que vem pagando muitos dividendos. A gente vai ver logo em seguida quanto que ele estava distribuindo, mas tenho certeza que é bem acima do que a média das empresas lá nos Estados Unidos. Antes disso, a gente vai ver aqui o preço dele, quanto que a gente pode comprar esse ETF, que é cerca de 55 dólares. Mas lembrando que lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar frações, então a gente consegue comprar ali com 1 dólar, 5 dólares tranquilamente. A gente não precisa comprar um ETF, uma cota inteira aqui no valor de 55 dólares, a gente consegue comprar com menos. E bom, para fazer um resumo desse ETF, ele investe em 108 empresas e essas empresas ele tem o foco de pegar somente empresas large caps, ou seja, empresas gigantescas lá dos Estados Unidos. Essas empresas, para você ter uma ideia, 98% delas possuem um valor de mercado de mais de 13 bilhões de dólares. Então são empresas realmente muito grandes. E essa ideia dele é pegar essas empresas grandes que distribuem, que pagam muitos dividendos. E bom, vamos ver um resumo desse ETF. A gente vê que ele vem distribuindo um dividendo aqui de 11,57%. É muito alto esse dividendo. Para você ter uma ideia, uma empresa que paga bons dividendos lá nos Estados Unidos, ela distribui ali cerca de 2, 3% em dividendos. Aqui esse ETF ele está pagando quase 12% em dólar. Ele é um ETF que vem chamando muita atenção. E um outro ponto que eu não comentei é que esse ETF ele é da JP Morgan, que é uma das maiores empresas do setor de finanças dos Estados Unidos e também do mundo. Então ele traz essa segurança de ter uma grande empresa por trás administrando. Então ele é um ETF recente, mas que tem a JP Morgan ali por trás para trazer um pouco mais de tranquilidade para nós. Claro, a gente tem que sempre acompanhar mais de perto, abrir mais o olho para esse ETF, pois ele é sim mais recente. Ele teve o seu início lá em 2020, então ele é muito recente, a gente tem que acompanhar assim de perto. Mas vamos olhar aqui um resumo. Ele possui esse dividendo aqui de 11,57% e ele tem 108 empresas dentro da sua cesta de investimentos. Lembra que a gente comentou que um ETF, a gente investe no JEP, no JEPI, e ele tem lá dentro dele 108 empresas. Então é uma maneira muito interessante para a gente começar a investir nos Estados Unidos. Com um ativo, a gente já tem ali 108 empresas. E bom, quais são essas empresas? A gente vê que ele concentra os seus investimentos em empresas americanas, então o investimento fica lá nos Estados Unidos. E aqui os setores que mais se destacam, é quase 15% aqui no setor financeiro, 12% no consumo não cíclico, 10%, 11% aqui na parte de saúde. E depois entra aqui a parte de utilidades, que é energia, gás, petróleo. E também aqui em quinto lugar vem a parte de tecnologia, então também tem empresas de tecnologia. E aqui do lado a gente consegue ver também o top 10 dessas empresas. A gente vê que tem a ExxonMobil, a MasterCard, a Visa, Coca-Cola. E clicando aqui nesse botão a gente consegue ver também todas as empresas que tem dentro dessa cesta de investimentos. Quais são essas 108 empresas? A gente consegue ver aqui então que ele investe, por exemplo, também na Microsoft, na Procter & Gamble, no McDonald's, na Amazon, na Walmart. Então ele tem sim grandes empresas, empresas bem conhecidas dentro do seu portfólio. E a taxa da administração dele fica ali em torno de 0,35%, que é uma taxa bem interessante, uma taxa bem baixa. E bom, vamos dar uma olhada aqui no site do Status Invest e a gente vai olhar na parte de dividendos. Aqui ele mostra que vem pagando dividendos todos os meses. Aqui uma característica também bem interessante, lá desde 2020 a gente consegue ver que todos os meses ele vem distribuindo dividendos. Claro que aqui esse dividendo ele vai oscilar um pouco, porque ele depende do pagamento lá das empresas que ele tem dentro do seu portfólio. Mas a gente vê que todos os meses tem esse pagamento. A gente consegue ver aqui em novembro, dezembro e agora em janeiro de 2023. Então ele é um ETF que paga mensal e ele vem distribuindo um dividendo aqui de 11,57%, o que é muita coisa. E o nosso segundo ETF é o DHS. A gente pode comprar ele aqui com cerca de 80 dólares. Mas lembrando, a gente pode fracionar esse valor também. O seu foco ele fica mais nas empresas de high dividend, ou seja, as pagadoras de dividendos lá dos Estados Unidos. E dentro do seu portfólio ele possui mais de 300 empresas. Ele segue um índice, que dentro desse índice, então ele tem essa regra que ele investe, ele pode investir em empresas que tenham no mínimo 200 milhões de valor de mercado. Isso é um valor até considerado baixo, 200 milhões lá nos Estados Unidos. A gente tem várias empresas com bi de mercado, então aqui ele pode investir em empresas um pouco menores, mas se a gente pegar todo o seu portfólio, ele tem ali mais de 90% investindo nessas empresas que são gigantes, que tem lá mais de 13 bilhões de dólares. Então aqui a gente vai ver também um pouco do seu resumo. E ele vem distribuindo um dividendo de 3,36%. Aqui um dividendo mais realista com as empresas americanas. Aquele dividendo do JEP realmente é muito alto. Nós vimos aqui também que ele tem 311 empresas, e essas empresas estão localizadas nos Estados Unidos. 25% está alocado aqui na parte financeira. Então ele tem uma concentração maior com empresas de finanças, aqui na parte financeira. Um segundo setor que já seria a energia, terceiro utilidades, quarto saúde. E aqui do lado a gente consegue ver as principais empresas também, como a ExxonMobil, a Cisco, a NTNT. E aqui a gente consegue ver a lista, então com essas 311 empresas que ele tem dentro do seu portfólio. A sua taxa de administração também fica bem baixa, cerca ali de 0,38%. Ele também é um ETF que paga dividendos mensais. A gente está aqui no site do Status Invest, e a gente vê aqui a parte de dividendos dele. Se a gente buscar a parte histórica, ele vem pagando aqui de dividendos desde 2013. Então, diferente do primeiro ETF que nós vimos, esse aqui ele tem um grande histórico, a gente consegue ter mais segurança, mais tranquilidade, sabendo que ele vai sim se manter durante crise, durante esse longo prazo. Então aqui a gente vê também que ele paga dividendos mensais. Novembro, dezembro, janeiro, todos os meses ele vai estar ali pagando esse dividendo em dólar para nós, que cai direto na nossa conta. E beleza, agora nós vamos para o terceiro ETF, que é o DIV. A gente pode comprar ele aqui com cerca de 20 dólares, mas também a gente pode comprar no mercado fracionário, então é bem tranquilo. E esse aqui ele tem dentro do seu portfólio 50 empresas, mas essas 50 empresas, ele combina baixa volatilidade com altos dividendos. Então ele tenta correr o menor risco possível, mas selecionando ali as 50 que mais pagam dividendos. Você vai dar uma olhadinha também na sua carteira, e ele tem as 50 empresas, e ele vem distribuindo aqui um dividendo de 6,50%. Também um excelente dividendo, um dividendo em dólar. Isso é muito importante a gente sempre lembrar que é em dólar. Então aqui ele também investe nos Estados Unidos, 21% na parte financeira, com bancos e outras empresas. Ele tem aqui 15% em utilidades, 11% em consumo não cíclico, e assim ele tem as suas categorias. Também aqui com a top 10 das suas empresas, ele tem um número menor de empresas, e ele consegue ter um equilíbrio bem interessante aqui. Apenas uma empresa está com mais de 3% do portfólio, o restante está abaixo de 3%, então ele consegue ter uma diversificação bem interessante também dentro dessas empresas. Clicando aqui no botão a gente também consegue dar uma olhada em todas as empresas que tem dentro do portfólio. A sua taxa de administração fica ali em torno de 0,45%. Uma taxa um pouquinho mais elevada do que os demais, mas uma taxa que é considerada baixa para o mercado. Então a gente vai para a parte de dividendos, olhando aqui no site do Status Invest, e a gente vê o histórico de dividendos dele aqui lá desde 2013, também distribuindo aqui ótimos dividendos. A gente vê que tem uma queda aqui bem grande em 2014, mas no restante dos anos ele vem pagando aqui muitos dividendos. Aqui em 2020, com a pandemia, ele também recuou nesses dividendos, mas ele vem se recuperando agora em 2021 e 2022. Ele também paga dividendos mensais, então a gente tem essa tranquilidade de que todos os meses vai ter um pouco ali de dólar, uma renda que entra na nossa conta. Então ele vem pagando aqui em novembro, dezembro, também em janeiro aqui de 2023. E bom, para fechar o vídeo a gente vai olhar uma planilha que dá um valor que a gente teria de dividendos, caso a gente investisse R$100,00, R$500,00, R$1.000,00, R$5.000,00 ou então R$10.000,00. Então aqui o valor investido e quanto que isso renderia para nós em forma de dividendos. Aqui nós temos o JEP, o DIV e também o DHS, com seus dividendos aqui então de 11%, 6% para o DIV e 3% aqui para o DHS. E bom, lembrando que lá nos Estados Unidos, esse dividendo que chega na nossa conta, ele já é tributado em 30%. Então não tem o que a gente fazer, simplesmente o dinheiro que chega na nossa conta é o dividendo já descontado o imposto de renda, 30% direto na fonte. Aqui já tem um cálculo descontando esse imposto de renda. E bom, se você tiver R$100,00 investido nesses três ETFs, a gente teria aqui com o JEP cerca de R$8,00, com o DIV R$4,00 e com o DHS R$2,35. Se a gente aumentar esse valor para R$500,00, a gente teria aqui cerca de R$40,00 no ano com o JEP, R$22,00 com o DIV e R$11,00 aqui com o DHS. Se a gente tiver um valor bem superior a isso, cerca de R$10,000, a gente teria aqui no JEP R$809,00, um valor muito alto, bem interessante. Com o DIV a gente teria aqui R$455,00 e com o DHS aqui cerca de R$235,00. Então aqui é para você ter uma ideia de quanto que você teria de retorno na sua carteira, já descontando o imposto de renda, em um dividendo aqui a gente tem o valor anual. Claro que lá nos Estados Unidos esse valor vai ser menor, a gente tem aqui no Brasil dividendos muito atrativos, mas lá a gente tem a garantia que o nosso dinheiro está em dólar e a gente está recebendo em dólares na nossa carteira. E lembrando que a gente também pode ter uma valorização no preço dos ativos aqui que a gente comprar, no preço dos ETFs. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui e também se inscreve no canal. Me chamo Tomás Chavelho e eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre com conteúdos de qualidade para te ajudar a ser um investidor melhor, para que você evolua cada vez mais e que você enriqueça no longo prazo. Então se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo agregou valor para você, se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar do canal e você vai gostar dos outros vídeos também. Meu, muito obrigado, até semana que vem e falou! Tchau, tchau!